40 segundos, errei! Tchau! Rima brilha, sua é opaca Você entendeu que essa é pilaca? Mano, hoje eu sou de Campinas e eu tô com a macaca Tipo um ponte preta passando por cima dessa rua Mano, e agora? Manda uma rima boa sua Você tá ligado que nós pais não insinua Você tá ligado, nós representa, mas não atua Então, puta, vê se não simula Porque eu sei que eu sei gesticula Sua cã! Daí, moleque, o que você tinha de ser? Ah, deixa eu cumprimentar pra depois, mano Agora é Sani, meu Porra! Porra! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ó Você tá ligado, dialeto correto O papo reto vai te dar na minha mão Claro, tudo vai dar certo Então vai me vender, eu vou se vigir na levada Tá com a macaca, vai levar umas 15 Hoje pra casa Eu vou te ensinar, né? Joga isso que a via para Não vai nem brigar A vara não vai tortar Rapidinho, né? Vai jogar E depois o filézinho No alinho, né? Vai fritar Vai lá Me acusar com uma boa Poemia Porque esses randaram Passa mal pra raptaria Mas é tudo pra lá Certo, meu no greco Sou TSP, eu represento americano Aqui nas grecs Mas tá tudo tranquilo Tô meio nervoso E hoje eu vou matar o palhacinho bozo Mas não dá nada não Eu não tô te entendendo Monossilábica você tem Mas ataca até agora Eu não tô vendo Pode virar, pode virar, pode virar Vira o beat Também vira a página da sua vida Mas é fim Porque eu vou te enterrar É fim Infelizmente Aqui tá na batida De uma travada Nada nunca Eu vou seguir Essa é minha vida Você falou que é Atuar Tô no rap Não sou coadjuvante Também não sou moleque Mas nesse filme Eu que escrevi o roteiro Sim senhor Você tá expulso do set Porque eu sou diretor Eu vou te ensinar A boa improvisada É hollywoodiano É rima interiorana Que vai deteriorando E nós metemos cano Os cano Que tá fazendo pesando Imagina o capitão Tomara, capitão brasileiro Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Segunda o diretor Eu vou te derrubar da sua cadeira Mano, se o seu verso tô concreto, eu sou a brincadeira Não tô de brincadeira, você não mandou na segunda e nem na primeira Não vai falar, não vai caralho, porque você cai aqui Confessa, confessa que você não sabe fazer um pi Fala fi, pute, se lave, que é o que você quer Acho que avisa, mas sabe que se você não enxergou Pode falar, eu tô sem cruz, você vai de ré Vai acabar ajoelhado e clama no nome do seu senhor Mano, tá ligado nessa fita, eu sou demorador Vou passar por cima do você, golrou no compressor Tá ligado, mano, imprimindo várias imas Eu sei que cê é de prima, mas eu cê desanima Com essa fita aí, ouvi vários gritos da sua firma Mas acho que é só groselha as fitas que cê afirma Se for só groselha, traz aí a caixaça que eu quero um bombeirinho Vamos lá, gordão, primeiro voto Voto de gordão, Marlen Quem gostou das rimas de Marlen, faz barulho Quem gostou das rimas de Zerê, faz barulho Valeu, Zerê Marlen, próxima fase Barulho pra matar Tchau, tchau Aplausos